Todos os fãs de Game of Thrones especulam sobre os motivos pelos quais o George R. R. Martin tá demorando tanto pra lançar os ventos do inverno. Porém, talvez a verdadeira resposta pra essa pergunta tenha vazado cerca de 5 anos atrás e de uma forma bem inusitada. Segundo uma informação, o George R. R. Martin estaria sofrendo pra finalizar as crônicas porque cometeu um erro impossível de resolver. Ele matou um personagem que não devia. E nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso pra vocês. Eu sou o T. H. Magaldi e vem comigo. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Cala Boca, Thiago. E o tema de hoje foi brilhantemente uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Leonardo Alberto Souza, que falou sobre isso pra mim nessa semana. Então, assim, quando eu peço pra vocês sugerirem temas aqui no canal, eu falo sério porque realmente várias sugestões de vocês eventualmente viram vídeos e nem demora muito. O Leonardo sugeriu isso essa semana mesmo e já estou aqui fazendo vídeo. Bom, e como eu expliquei na introdução desse vídeo, a questão é realmente essa. Tem uma fonte que afirma que o Martin está tendo muita dificuldade pra finalizar o sexto livro das crônicas porque ele matou um personagem e depois se arrependeu, começando a ter problemas pra desenvolver a história porque faltava esse personagem específico. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas qual personagem? Porque muitos morreram nos livros, né? Bom, o ponto é que ninguém sabe que personagem é esse. Mas calma que eu vou explicar toda essa situação primeiro pra vocês e depois a gente vai especular um pouco sobre quem pode ser esse personagem porque existem muitas teorias e indícios, né? Que podem ajudar a gente aí a se nortear por esse caminho. Bom, há mais ou menos cinco anos atrás, a escritora Diana Gabadon, se é alguma amiga do nome dela se pronuncia assim, que é autora da série Outlander e também é uma amiga muito próxima do George R. Martin, estava falando em um evento pros fãs e comentou que ela tinha tido uma conversa com o Martin durante um almoço e que nessa conversa ele admitiu que estava sofrendo pra terminar o sexto livro porque ele tinha matado um personagem importante. Eu vou ler aqui a fala que a Diana traz, mas também vou deixar na descrição o vídeo, né? Que mostra ela ali falando em inglês sobre essa conversa com o Martin. Na tradução, a conversa deles fica mais ou menos assim, abre aspas. Estávamos tendo essa conversa e eu perguntei a ele, como está indo o livro mais novo? E ele disse, estou tendo todos os tipos de problemas. Então, ele me perguntou, você já matou alguém que mais tarde percebeu que sabia que precisava? E eu respondi, não, George, isso nunca aconteceu comigo. Conversamos mais um pouco e ele me disse, eu me meti em uma enrascada. Fecha aspas. Ou seja, segundo a Diana, o próprio George R. Martin admitiu que um dos grandes problemas que ele estava tendo pros ventos do inverno era ele ter matado um personagem na história e depois ter percebido que ainda precisava desse mesmo personagem. Como mencionei, essa fala da Diana aconteceu há 5 anos atrás. Na época, as pessoas chegaram a discutir sobre isso, especialmente nos fóruns lá da gringa. Porém, esse tópico voltou à pauta no mês passado, porque um site sobre as crônicas de Gelo e Fogo, o Week of Thrones, que é um site gringo também, fez uma nova matéria sobre esse assunto. A partir daí, a discussão reviveu nos reddits do Diazoyf e também o youtuber Preston Jacobs, que é um dos maiores criadores de conteúdo sobre as crônicas lá fora, também trouxe esse tema de discussão pros vídeos dele. E, beleza, o assunto voltou à pauta. Mas pra gente, ficam duas perguntas muito importantes. Primeiro, faz sentido que esse seja um dos motivos pro Martin demorar tanto na escrita do sexto livro? E segundo, quem seria esse personagem que o Martin se arrependeu de ter matado? Bom, sobre o primeiro ponto, realmente faz muito sentido isso ser um complicador pro George R. Martin. Afinal, o Martin tem um jeito único de escrever e de fazer as coisas acontecerem na trama. Quando a gente fala sobre o Nod-Me-Rin, por exemplo, a gente tá falando sobre esse processo que o Martin tem de tentar fazer com que os personagens converjam em um evento da trama de um modo muito natural e consciente. Esse, inclusive, seria o principal motivo pra ele demorar tanto pra escrever, porque ele faz inúmeras versões dos acontecimentos, pra que tudo ocorra de uma forma mais natural e realista possível. E depois vai reescrevendo até chegar na forma final. E se ele matou um personagem que não devia, isso pode sim tá travando algum arco da história. Talvez porque esse personagem pudesse resolver uma questão importante do sexto livro, ou por ele ter um talento específico, ou um conhecimento específico, ou porque era um personagem que tava no lugar certo e na hora certa pra ajeitar tudo. Então, claro, eu acho que existem muitos outros motivos pro Martin tá demorando pra terminar o sexto livro. Inclusive, eu já abordei vários desses motivos num vídeo completo que eu vou deixar no card pra vocês. Mas essa questão de ter matado um personagem e depois ser arrependido realmente complementa, né, essa demora aí pro sexto livro. E é algo que, na minha opinião, faz bastante sentido, sim. E também vale mencionar que não existe motivo pra gente acreditar que a Diana mentiu. Até porque ela realmente é uma amiga pessoal do George R. R. Martin e ele nunca sequer desmentiu ou comentou essa fala dela. O que leva a entender que ela falou a verdade. Ok, mas então, quem poderia ser esse personagem que causou um arrependimento num dos autores mais sanguinários de todos os tempos? Existem algumas possibilidades, mas no geral, vale mencionar que, muito provavelmente, esse personagem teria que ter sido morto em um dos dois últimos livros das crônicas. Ou seja, no Fechim dos Corvos ou na Dança dos Dragões. Isso porque o terceiro livro das crônicas, A Tormenta de Espadas, foi publicado lá em 2000, ou seja, 23 anos atrás. Sendo assim, faz muito tempo. E se fosse a morte de um personagem dessa época, ele provavelmente, o George R. R. Martin, teria tido dificuldades pra escrever o quarto livro, e não o sexto, né? Então ele já teria resolvido esse problema aí, que é a falta que esse personagem fez. Agora, tanto o Fechim dos Corvos quanto a Dança dos Dragões são livros que acontecem simultaneamente na maior parte dos eventos, e são livros que são divididos basicamente de uma forma geográfica. Na verdade, o quarto livro e o começo do quinto livro acontecem ao mesmo tempo, divididos geograficamente, e a partir da metade do quinto livro, mais ou menos, voltam a acontecer as coisas sem essa divisão geográfica. Faz sentido? Dá pra entender? É que na metade do quinto livro, os arcos voltam. Então, tipo assim, a gente tem o quarto livro, e o quinto livro estão assim. Aí o quarto livro faz assim, e vamos juntos, entendeu? Eles são paralelos, aí os eventos do quarto livro voltam a acontecer. É que... Ai, como é que eu vou explicar aí? É que assim, tá dividido geograficamente, entendeu? Então, os acontecimentos... O quinto livro tem os acontecimentos da Muralha e de Essos, e o quarto livro do restante de Westeros. Então, a gente tem Westeros, Essos e Muralha acontecendo as coisas ao mesmo tempo. Aí, na metade do quinto livro, volta a acontecer coisas de Westeros também, entendeu? Por exemplo, a Cersei. A Cersei tá só no quarto livro, enquanto o Jon Snow tá no quinto, e as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que quando chega na metade do quinto livro, a Cersei volta a aparecer, e o Jon Snow continua aparecendo, porque o tempo voltou. Tipo, até a metade do livro, as coisas acontecem, tipo, paralelamente, só que em lugares diferentes. Depois da outra metade, começa a misturar tudo junto. Eu não sei como vou explicar isso. Começa a misturar os lugares, é isso? Não é? Não, exatamente. Do Deus de Ongelmante. Agora, tanto O Fechim dos Corvos, quanto A Dança dos Dragões, são livros que acontecem simultaneamente na maior parte dos eventos. Eles são divididos apenas geograficamente. Ou seja, são basicamente o mesmo livro dividido em duas partes. Então, faz muito sentido que essa morte tenha acontecido num desses dois livros. Porém, além disso, tem a questão da importância desse personagem. Para o George R.R. Martin se arrepender, provavelmente tem que ter sido um personagem com o potencial de impactar a trama nos ventos do inverno. Ou seja, como eu já mencionei, tem que ser um personagem com algum conhecimento, talento, ou alguma circunstância que tornasse ele valioso para a trama do sexto livro. E é verdade que existem alguns personagens assim. No geral, existem cinco personagens que podem entrar nessa lista. Três deles são muito especulados pelos fãs e os outros dois são possibilidades que são teorias minhas. Bom, e o primeiro deles que é especulado bastante pelos fãs é o Meistre Eamon. Ele morreu lá no quarto livro quando estava a caminho da cidadela junto com o Sam. E de fato, Eamon é um personagem que preenche vários desses requisitos que eu mencionei. Afinal, o plano do Eamon era de chegar até Daenerys porque ele queria auxiliar ela a reconquistar o trono e auxiliar ela a controlar os dragões. E sendo o Meistre Eamon um personagem muito mais velho, sábio, com conhecimento sobre os Blackfyre, sobre os dragões e até provavelmente sendo um personagem que tem seus sonhos proféticos também, ele realmente poderia ser útil para Daenerys e ter sido útil também para o próprio George R.R. Martin. Talvez o Eamon pudesse ser usado para mostrar alguma coisa importante para a Dany, para fazer alguma revelação para ela. Ou mesmo para o Jon Snow. Porque é interessante que uma das últimas falas do Meistre Eamon para o Sam, lá no quarto livro, é ele se lamentando por não conseguir chegar até a Daenerys e por nunca poder ver um dragão. Mas num determinado momento, ele também se arrepende de ter saído da muralha. Ele basicamente diz ao Sam que tem coisas que ele sabe, mas que o Jon Snow não teria como saber. Ele diz, abre aspas, Ou seja, talvez o Meistre Eamon pudesse ser usado para fazer alguma revelação sobre o passado do Jon Snow ou mesmo ajudar o Jon Snow a entender melhor a situação com os selvagens ou mesmo ser importante para o Jon entender sobre os outros e a longa noite e entender o seu papel como Azurahai, talvez. Ou se a gente forçar um pouquinho mais, talvez o Meistre Eamon pudesse ser usado até mesmo pela Melissandre para eventualmente ressuscitar o Jon Snow. Até porque o Meistre Eamon tem sangue de rei, afinal ele é um Targaryen. Então quem sabe ele pudesse ser usado para ser queimado, até porque ele já estava no final da vida mesmo e talvez a Melissandre não queimasse a Shireen e sim o Meistre Eamon para ressuscitar o Jon. Uma possibilidade. E ainda falando um pouco nesse plot de Targaryen, outra opção de personagem que podia ter causado arrependimento para o Martin seria o Quentin Martell. O Quentin morre no final do quinto livro depois de tentar domar um dos dragões da Dany, tudo para provar para a rainha que ele era digno do amor dela. E a gente sabe que o Quentin foi um dos personagens que causou dor de cabeça ao George R.R. Martin quando ele falou sobre o Nodmiroin. Ele deu justamente o exemplo da chegada do Quentin. O Martin disse que ele escreveu pelo menos três versões para esse evento, mostrando que o Quentin tinha todo um peso na trama, mas que também era um arco complexo de resolver. Talvez nas outras versões que o George R.R. Martin escreveu, o Quentin não morresse e o Martin se arrependa de não ter usado uma delas. Mas qual teria sido o papel do Quentin se ele tivesse sobrevivido? Bom, muito se especula sobre acontecer uma segunda dança dos dragões no final dos livros, travada entre a Daenerys e o suposto Aegon Targaryen, o jovem Griff, que já está conquistando vários territórios lá em Westeros. Esse é um conflito que eu realmente acredito que vai acontecer, mas para ser uma segunda dança dos dragões de verdade, os dois lados teriam que ter dragões. Então, muitos fãs teorizam que o papel do Quentin poderia ter sido esse, de roubar um dos dragões da Dany para levar ao jovem Griff. Isso faria um certo sentido porque os dragões realmente criam uns vínculos inusitados e profundos com novos cavaleiros, como a gente viu acontecendo entre o Aemond e a Vhagar lá em Fogo e Sangue ou na adaptação House of the Dragon. É claro que o Aemond era um Targaryen também, mas não existe uma confirmação definitiva nos livros de que só um Targaryen pode montar um dragão. E a verdade é que o Quentin nem mesmo precisaria sobreviver a todo esse processo. Não precisaria sobreviver muito tempo, só o suficiente para fugir com o dragão e levar ele até a Westeros. O jovem Griff, então, poderia tentar provar que ele é um Targaryen domando um dragão e tendo sucesso e aí sim a gente teria uma segunda dança dos dragões. E esse papel do Quentin também faria sentido porque a gente sabe que Dorne provavelmente vai apoiar a causa do jovem Griff ao invés da Daenerys. Então, Quentin conseguir roubar um dragão da Duny teria sido algo muito útil. Porém, não é só o Quentin que pode roubar um dragão da Duny nos livros, o que diminui esse peso do arrependimento para a morte dele. Na verdade, existem teorias de que quem vai fazer isso nos livros é o Victarion Greyjoy, até porque ele supostamente tem um berrante atador de dragões. Então, talvez seja ele quem vai roubar uma dessas criaturas para levar o jovem Griff depois que a Daenerys rejeitasse casar com ele. Porém, o personagem que parece fazer mais sentido que o George R.R. Martin tenha se arrependido de ter matado é o Sir Kevin Lannister. Isso porque o Sir Kevin acaba morrendo no epílogo do quinto livro, ou seja, bem no finalzinho mesmo. E a morte dele pelas mãos do Varys deve desencadear uma série de problemas políticos lá em Porto Real. Afinal, era o Sir Kevin que estava colocando ordem de volta na cidade após todo o caos que a Cersei fez lá no Fechinho dos Corvos. E agora, com a Cersei esperando o julgamento da fé militante, alguém precisa assumir o posto de regente. E esse papel era do Kevin Lannister. Mas o Martin mata ele basicamente do nada numa cena que serve para mostrar que o Varys quer aumentar o caos no reino para deixar as coisas mais fáceis para o jovem Griff governar. Para o jovem Griff conquistar no caso e governar tudo. Muito se especula que a morte do Kevin vai trazer a Janna Lannister que é a irmã do Tyron e tia do Jaime da Cersei e do Tyrion que marcharia para Porto Real para também assumir esse posto de regente do rei agora que o Kevin morreu. E realmente esse seria um arco muito interessante de ver acontecendo. Ou seja, a gente olha e fala assim bom, faz sentido o Kevin ter morrido porque agora a gente vai ter a Janna Lannister governando lá em Porto Real por um tempo. Mas talvez tudo seria muito mais simples e prático de resolver se o Kevin Lannister permanecesse vivo. Talvez o Martin pudesse adiantar um pouco o arco de Porto Real e colocar uma conclusão por lá já preparando a história para o conflito contra o jovem Griff e posteriormente para a chegada da Daenerys lá em Westeros. E vale mencionar também que o Preston Jacobs realmente elenca o Kevin Lannister como personagem com mais potencial para ser esse arrependimento do George R.R. Martin então pra mim ele realmente é o que faz mais sentido também. Porém, todavia e entretanto eu acho que existem outras duas figuras que também podem ser consideradas nessa lista. E a primeira delas é a Lisa Arryn. Ela é morta pelo Mindinho lá no quarto livro o que desencadeia também diversas complicações políticas no vale. Eu acredito que a morte da Lisa pode ter causado arrependimento ao George R.R. Martin por motivos semelhantes ao do Kevin Lannister. Sem ela o vale de Arryn ficou politicamente muito mais tenso e complicado com a questão dos senhores declarantes pressionando o Mindinho para abandonar o cargo de regente. E no meio de tudo isso o Mindinho ainda quer tentar casar a Sansa com o Harry o herdeiro coisa que eu já comentei lá no vídeo sobre a Sansa. E ao mesmo tempo o Norte está em completo impasse entre as disputas do Stannis com os Bolton o que também afeta diretamente a Sansa. Ou seja quando a gente pega o arco do Norte e o arco do Vale de Arryn que tem a Sansa como conexão entre os dois a gente percebe que é muita coisa para o Martin resolver tudo num livro só. Sem contar que o Mindinho tem apenas um ano para mostrar serviço antes que os senhores do Vale tirem ele do posto de regente. Ou seja existe ainda um sentimento de mais urgência para resolver as coisas lá do Vale. E se a Lisa ainda estivesse viva talvez o George R. Martin pudesse deixar de lado essa complicação política do Vale num primeiro momento focando mais o sexto livro na tentativa do Mindinho de casar a Sansa com o Harry o herdeiro e só matar a Lisa Arryn após o plano já ter dado certo e as coisas no Norte terem sido mais resolvidas. Enfim por isso que eu acredito que a Lisa Arryn também seria um bom palpite. Porém para finalizar esse vídeo tem mais uma opção que pouca gente considera o próprio Jon Snow. E claro que a gente não considera tanto Jon Snow porque todo mundo acredita que ele vai ser ressuscitado também no sexto livro. Mas talvez esse seja justamente o ponto. Talvez o Martin não queira ressuscitar o Jon Snow mas ele se sinta obrigado porque o plot do Jon ficou todo aberto após a morte dele. Ou seja nesse caso não seria um arrependimento porque o Martin não quer o Jon morto mas talvez porque ele se arrepende de ter matado o Jon naquele momento específico da trama. Talvez o Martin quisesse avançar um pouco mais o arco do Jon agora resolver algumas pendências e depois ter matado ele de um modo definitivo. Agora pode ser que o George R. Martin se sinta obrigado a ressuscitar o Jon Snow não porque foi isso que aconteceu lá na série em Game of Thrones mas porque esse era o plano original e o Martin deixou muitos indícios de que isso ia acontecer e muitas pontas soltas ainda para a narrativa do Jon. E ao mesmo tempo não faria sentido o George R. Martin ressuscitar o Jon Snow agora só para ele morrer no final do sexto livro de novo. então ele está preso a esse arco de ter que ressuscitar o Jon e ter que manter ele vivo até o final da história ou pelo menos até o sétimo livro. E sendo sincero não necessariamente eu acredito tanto nessa ideia. Eu acho muito mais provável que o personagem que causa arrependimento no Martin seja o Kevin Lannister como pensa o Preston Jacobs ou mesmo a Lisa Arryn que é uma teoria mais minha. Mas esse conceito de ser o Jon Snow também leva a gente a fazer uma reflexão interessante e a tentar enxergar a situação por outro lado. Até porque a Diana diz que o Martin disse que é um personagem que o George R. Martin se arrependeu porque viu que ainda precisava dele. Mas a gente não sabe se foi exatamente essa frase que o Jon disse para a Diana. Pode ser que ela só tenha reinterpretado as coisas ali porque ela fala ao vivo num evento então ela não está redigindo as falas do George R. Martin. Ela simplesmente passou o conceito de que o George R. Martin se arrependia de ter matado o personagem. Não todo o contexto no qual ele se arrependia e por aí vai. Então enfim não tem como a gente ter certeza de nada. Mas é isso pessoal eu quis trazer essa opinião aqui para vocês. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham quem vocês acham que é o personagem que causa esse arrependimento no George R. Martin a morte do personagem que causa esse arrependimento. Eu vou estar lendo tudo também respondendo o que eu puder. E é isso não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo se vocês não deixaram se inscrever se vocês não foram inscritos e também considerem participar aí do nosso clube de membros maravilhosos que eu estou preparando algumas novidades e o clube de membros está crescendo bastante. o editor já falou e até um outro membro já percebeu que os nominhos aqui estão sempre crescendo então assim estamos crescendo bastante aí vou deixar aqui dois vídeos para vocês verem como sugestão e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo valeu, falou e até mais.